Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Janome E hoje eu trago pra vocês essa linda máscara protetora para dormir Vamos lá aprender a fazer? E hoje eu trago pra vocês E essa foi a nossa máscara protetora para dormir Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo Tchau!